E aí galera, esse local aqui você já conhece, já vê nos meus vídeos, sabe que esse local é bem conhecido aqui, a maioria dos meus vídeos passa aqui, enchendo as caçambas, e hoje não vai ser diferente, vamos trabalhar aí pra rua mais um cara que trabalha na Patron, e hoje está nela, de azulzinha, de azuis, é isso aí, agora aqui, essa caçamba aí, com o vento alinhente, mas é uma caçamba de força, tem dois cilindros, não sei pra que tanta coisa botar numa caçamba dessa não, bicho tem força, aqui dentro é um 1113, caçambão, caçambinha pequena boa, testada pra trabalhar, se tiver cheia aí, eu vou mostrar pra você, agora eu vou deixar a máquina aqui, vou mais ele, porque a Samandes vai descarregar, eu sei, vou ajudá-lo, oi, 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 corta aqui, o bichado da, o bichado aqui, o bichado em máquina, o seu trabalho, está fechado, aqui, e aqui, olha lá, a rada lá, o barro, ela está indo aí, quem tem pressão é ela, é 1113, é 1113, é 1113, é 1113, vou lá mais ele, falou, vamos lá, vamos lá, A bicha deu uma curta Tem que olhar Tem que olhar Tem que olhar Na caixa de máquina Ela foi pra lá A caixa de máquina É Eita Eita Vai botar marcha! Na rota não! Caçam de desenrolada! Ae vovô! Caçam de desenrolada! Lava jato até cá daí Vem É, aí mesmo Tá bom E a carradinha, vôo! Ô, Rojo, dá pra lavar hoje, tá? Aqui falta só o carro. Daqui a pouco vão trazer pra lavar. Aí é coisa. É antiguinha a rainha, mas tem coisa. Levanta! Vai devagar pra levantar. Pra abaixar é mais ainda. Vai devagarzinho! Vai! Vai! Aí, ó. Mais outra carrada. Vai, pode ir. Pra frente. Vai! Vai! Olha aí! Vai, vai! Vai! Ponto! Abaixa! Abaixa! Se vira, é culpa tua! Vai, pô! Vai, pô! Já é o traga aí. Já é o traga aí. Já é o traga aí, viu? Pra lavar a máquina. Agora é pra lavar. Isso, vovô! Ehehe! Ehehe! O kmípico é o padré dela. Abaixa! O caca-samba tá com o óleo do hidrólogos baixo, tem que completar. Tem que parar. Pra completar esse ônibus. devagar que só para baixar um bom bom então não deu para botar mais mais escarrada porque a caçamba lá ela tem um probleminha a baixo óleo foi meu oitava tava levantando aí agora nós estamos indo embora para a rua a marca bacana ali e aí saiu e agora para a rua agora e mostra lá e lá para o alojado eu vou dar o talento na máquina deixar ela lavada vamos embora para a rua né aquela máquina ali na frente ali ela é importada e se como é que é a marca dela é uma maquinazinha de fosso uma pequenininha de fosso pois por hoje é só aí moço muito obrigado aí a todos do canal aí todos os inscritos meu não falou fui tchau obrigado tchau 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 tchau